A consciência política começou relativamente cedo, uma consciência assim um bocado diluída, porque o meu pai era uma pessoa instruída e o meu pai era o chamado na altura guarda-livros. E já nessa altura eu recordo do meu pai contar que onde ele morava, quando ele era mais novo, numa carroça, levava-me um avante, uma coisa assim, uma mirabelante. De maneira que ele de certo modo percebia que havia coisas, é evidente que muito diluídas e isso em qualquer perspectiva concreta e até, pronto, do que se passava na altura. Depois foi com as eleições do Roberto Delgado que eu comecei a ter mais noção e mais consciência. E finalmente em 69, depois das eleições de 69, que entretanto nós íamos reuniões e assembleias. Lembro-me de 69, das eleições de 69. E depois o contributo que eu dava era muito pouco, era fazer apoio a pessoas lá em uma casa e ficavam lá, digamos que fundamentalmente era isso, até o Afonso ser preso. O apoio, como eu já referi, era lateral de descerco, digamos assim. Ele já pensava lá em casa, houve algumas coisas caricatas, por exemplo, estou a recordar-me que nós na sala tínhamos um posto do Che Guevara e um dos filhos que lá foi a casa e dizia tira daí, esse é o Chibanga. O Chibanga era um toureiro negro que havia na altura. E eu, está aí o Chibanga. E eu, assim, ai, todas as pessoas que eu cá mandam. Os idiotas, boas vezes, mas pronto, são coisas caricatas. Recordo-me que alguém me disse que ele tinha ido para a guarda, para a posta GNR, e eu fui à GNR e disseram, ai, não, ele não está cá. Isso melhor é ir à PIDE de António Maria Cardoso. Fui para António Maria Cardoso e disseram, ai, ele não está cá. Isso se calhar melhor é, ele se calhar, por exemplo, foi para Caxias. Caxias, porquê que eu vou para Caxias? Disseram, ai, eu para Caxias, não sei o quê. Lá consegui, telefonei para Caxias. Disseram, ai, não, não, ele não está cá. Ele não está cá. Ele não está. No dia seguindo lá, fui eu para outra vez para António Maria Cardoso. Pronto, digamos que foi um bocado assim, sem saber o que é que se tinha passado e onde é que ele estava. Esse primeiro dia. E aí, dois dias depois, talvez, estava em Caxias, exatamente. Tenho uma vaga ideia da primeira visita, lembro-me mais de outras, mas dessa primeira visita tenho uma vaga ideia. Aquilo para mim era surrealista, quer dizer, aquelas entradas, aquelas polícias, mas não tenho assim uma ideia muito precisa como é que foi a primeira visita. Sim, depois comecei logo a contactar. Ou antes, já, não, não sei se era antes, porque havia uma coisa chamada, não sei se tem conhecimento, movimento de solidariedade, os preços políticos. A atenção de socorro aos preços políticos, exatamente. Depois, através disso, conheci muita gente, houve uma pessoa que me apoiou imenso nessas primeiras vezes. Recordo-me que ela pediu-me para ler a primeira carta que eu te ia mandar, que era uma Vitória, uma senhora chamada Vitória, já com certo nome, morava ali na rua Dentre Campos. Tenho ideia, o marido dela não me recordou, mas era um nome soante aí da nossa praça. A pessoa que ele quer advogar, mas era um nome muito soante, e ela chamava-se Vitória. E essa mulher apoiou-me muito nesses primeiros tempos.